Se a terceira guerra mundial eclodir, culpe os k-poppeiros. Fan wars, as famigeradas guerras entre fãs. Com o crescimento do k-pop como fenômeno mundial, o número de fãs também vem crescendo. Hoje em dia, se você andar na rua, pese, não faça isso, pois estamos no meio de uma pandemia. Você vai dar de cara com pelo menos três meninas com blusa do BTS e cabelo colorido. Mas com o aumento dos fandoms, nós também temos vivenciado um aumento de pessoas tóxicas que criam brigas na internet em nome do k-pop. Fã do grupo A chamando o grupo B de flop, ameaçando outros fandoms e xingando o Juninho por escutar a SuperM durante a madrugada. Ele ficou magoado. Esse tipo de atitude tem literalmente expulsado as pessoas dos seus próprios fandoms alegando que este fandom é tóxico e dando abertura para os anti-k-poppeiros nos cancelarem no Twitter. Tem como cancelar um cancelamento? Olá, amizades! Eu sou o Xerox Akimi Holmes e eu sou uma detetive famosa. Fui convocada nesse vídeo para fazer uma canalize! Análise de k-pop sobre o tema fan wars e descobrir de uma vez por todas se os fãs de k-pop são realmente tóxicos. Ei, Juninho, vem cá, vamos pegar a câmera. Vamos para o laboratório. Bem-vindos ao Akim Lab. Não estávamos muito criativos quando criamos esse nome de laboratório. Para entender como os fandoms de k-pop funcionam, nós vamos pensar na k-pop Holândia como um planeta. O k-pop o planet. Esse planeta habita absolutamente todas as pessoas que são fãs de k-pop. Não existe uma única pessoa desse planeta que não gosta de k-pop. No começo haviam poucas pessoas e todas viviam em harmonia. Unidas pelo seu interesse em comum no k-pop. O tempo foi passando e a população do k-pop o planet foi crescendo. Por meio de reprodução assexuada, pois estamos tentando explicar para pessoas menores de idade também. Hoje em dia não conseguimos manter a mesma paz que tínhamos antigamente, porque agora tem muita gente. E nem todos têm as mesmas opiniões. Então os k-pop Holândias resolveram se dividir em reinos. Que nem são as divisões dos países aqui na Terra. Nós temos o Armitopia e o Once Upon a Time Land. E o Rancho Mumu. Eu gosto muito de pensar, né? No país dos mumus como um grande centro agrícola com criação de vaquinhas. O Exoplanalto e o N-City. Todos os k-pop-eiros ainda habitam o mesmo planeta do k-pop. Mas agora eles podem se juntar com pessoas que têm interesses ainda mais parecidos com elas. E que veneram os mesmos idols. Por muito tempo os reinos viveram em paz. Cada um cuidando do que é seu e sem ultrapassar nenhuma fronteira. Comprando seus álbuns, ouvindo suas musiquinhas, usando seus memes. O problema começou quando algumas pessoas dos fandoms ficaram gananciosas demais. E quiseram tomar território que não eram deles. Um exemplo é o espécime Geraldo aqui. Que pertence ao fandom X e mandou um tweet pro fandom Y falando o seguinte. Vocês são os fracassados. Nós do reino X somos muito superiores. Streep no idol X! Votem no idol X! E esse tipo de fanwar entre os fandoms é o mais fácil de notar no começo. A gente sempre vê fandom brigando com o outro no Twitter por causa de, sei lá, votações de uma premiação. Ou quantidade de views em MV. Ou, sinceramente, às vezes por nada. É normal que a gente, como ser humano, queira se aproximar de pessoas que têm a ver com a gente. E se afastar de pessoas que não têm muito em comum com a gente. Isso se chama teoria da identidade social na sociologia. E também é normal que a gente queira que o nosso grupo se dê bem. Porque nós somos meio que competitivos por natureza. Não é diferente do que um torcedor de futebol torcendo pro seu time ganhar um jogo. E ninguém nunca tem problema com isso. Às vezes os nossos hobbies são tão importantes pra gente que acabam assumindo uma parte da nossa própria identidade. Se você se considera muito fã de um grupo como eu me considero fã do EXO, ser fã desse grupo faz parte de quem você é. Sei lá, você é filha, estudante, gosta muito da cor vermelha, prefere gatos do que cachorros e é fã. E com o tempo você acaba percebendo os sucessos do seu áido favorito como seus próprios sucessos. E quando ele fracassa, você sente como se fosse um fracasso seu. E é por isso que as pessoas são competitivas. Em um estudo muito legal chamado Guerra pelo Opa e Identidade, que vai estar aqui na minha descrição, a autora descreve dois tipos de competitividade possíveis pros fãs de K-pop. Que é a competitividade saudável e a competitividade tóxica. Aquela que cria os fan wars. A saudável inclui participar de compras em grupo de álbuns, fazer campanha de votação pro seu idol, ficar dando views em MVs, comprar produtos oficiais de merchan e defender a honra do seu idol quando ela tiver, né, em jogo. São atividades que todo mundo pode fazer dentro da sua fronteira de fandom pra apoiar o seu idol e contribuir que ele cresça. Que nem torcedores de futebol torcendo pro seu time ganhar partida. Isso não tem nada de mais. Mas aí vem a competitividade tóxica do K-pop, que é quando alguém, né, pula a cerca dos fandoms e faz coisas como ameaçar outros fandoms, xingar idols, hackear contas, boicotar apresentações fazendo, sei lá, Black Ocean, e falsificar votações. E é exatamente assim que começam os fan wars. Percebam que nos dois casos os fãs sempre são motivados pela lealdade, pelo amor que eles têm pelos idols, pelos grupos. Só que, no segundo caso da competitividade tóxica, a autora descreve essa atitude como lealdade mal direcionada. A gente pode comparar esse tipo de atitude como com torcedores que perdem a partida, não sabem aceitar, e aí partem pra agressão com outro time e ainda depredam o estádio. Voltamos pro K-pop Planet. Agora todos os reinos estão em guerra. O clima é tenso e ninguém quer sair como perdedor. Mas que estranho, tem muita gente em cada um dos reinos barra fandoms que não concordam com a guerra. Na verdade, é a grande maioria que não quer ter nada a ver com isso. Essa galera pensa assim, pô, mano, a gente tinha uma vida boa aqui, não faltava nada, o que custa a gente viver em paz? Mas existe uma meia dúzia de Geraldos que quer sim brigar. Desculpa qualquer Geraldo que foi gente boa aí na vida real, foi mal aí, Geraldo. Não só isso, mas os Geraldos do mundo têm invadido outros reinos barra fandoms e dizem ser representantes do seu próprio fandom. O que não é verdade, porque a grande maioria da população X odeia o Geraldo. E o povo do fandom atacado, o fandom Y, vai achar que todo mundo do fandom X é que nem o Geraldo, e alguns vão atacar de volta. Essa trincheira do Geraldo, meus amigos, se chama Twitter. A partir daqui, vamos ver um outro fenômeno acontecendo, que é pessoas do fandom X viajando ocasionalmente para outros fandoms. Durante essas férias no fandom do vizinho, o fã do grupo X, ele descobre que esse fandom aí nem é tão ruim assim. E é até divertido. O fã do grupo X acaba viajando frequentemente entre um fandom e outro. Às vezes, até querendo morar no outro fandom. Esses, meus caros, são os multi-stands. As pessoas que gostam de mais de um grupo de K-pop. As pessoas que não curtem muito viajar, que querem viver o resto da vida no seu primeiro fandom, se chamam only-stands. As pessoas que só gostam de um grupo de K-pop. Teoricamente, não era para ter nenhuma briga aqui, né? Teoricamente, esses dois fãs gostam do mesmo grupo. Não é mesmo? Errado! O K-pop Oplanet pode ser um planeta muito hostil. E a partir daqui, surgiu um novo tipo de fanwar. O que acontece entre fãs de um mesmo grupo. Na minha opinião, esse tipo de fanwar que acontece entre membros de um mesmo grupo é, ao mesmo tempo, pior, mas também o mais interessante, porque fala muito sobre como nós interagimos com o outro. Vocês já repararam que os idols e as agências de K-pop normalmente não opinam muito sobre os fandoms? Mais recentemente, alguns idols têm falado, sim, sobre como eles odeiam os fãs saseng, que são os fãs obsessivos, que vão, assim, a extensões que chegam até a ser ilegais para perseguir os idols. Mas, por muito tempo, nem esses sasengs eram repreendidos. É uma coisa meio recente dos idols falarem sobre o assunto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o jeito que a indústria do K-pop funciona faz com que os fandoms se governem sozinhos. As empresas e os grupos meio que dão um nome para o fandom, às vezes dão uma cor, e depois falam assim, ó, me apoiem. Não vou falar como, não mais, assim, apoiem. Vocês lembram quando o Justin Bieber deu uma louca, assim, ele falou que ele nunca mais ia tirar fotos com fãs na rua, que toda vez que isso acontecia ele se sentia animal de circo e que as pessoas nem queriam saber da vida dele? Ele estava muito revoltado. Pois é, eu não consigo imaginar um idol de K-pop se comportando ou falando essas coisas, porque até quando eles aparentemente estão muito desconfortáveis com uma situação, meio que eles não falam nada. Pode ser sim uma diferença cultural lá na Coreia e pode ser também que as empresas de K-pop não permitam que os idols falem sobre essas coisas, o que eu acho que é mais provável. Mas a realidade é que o K-pop permite que os fãs mesmos, assim, criem as suas regras e determine quem é um bom fã e quem é um fã tóxico. Tem alguns tipos de fãs que são considerados universalmente tóxicos, como é o caso dos Haseins e dos Koreabus, que são aqueles fãs que são tão obcecados com a cultura coreana, que eles mesmos querem ser coreanos e meio que eles desrespeitam qualquer pessoa que realmente é coreana. Nesses dois casos, esses fãs são, por definição, prejudiciais aos idols. Eles não respeitam a privacidade dos idols, às vezes eles roubam coisas, eles não respeitam a cultura. E todo mundo pode considerar esse tipo de coisa como moralmente errado. O problema acontece quando as situações não são tão preto no branco, como é o caso dos multi-stands e dos only-stands. A coisa que eu mais tenho visto ultimamente, principalmente no Twitter, são only-stands reclamando de gente que é multi-fandom, falando que eles não apoiam os idols do mesmo jeito que os only-stands. Que a lealdade dos only-fans é muito maior e que eles são os verdadeiros fãs. Não tô falando de todo mundo não, tá? É uma parcelinha dos only-stands, o geral do only-stands. Só que o problema é que não existem regras de verdade definindo quem é fã de verdade e quem não é. Os idols querem apoio dos fãs, mas eles não escrevem uma constituição de como me apoiar. É por isso que os fandoms criam seus próprios rituais, essas coisas de comprar um monte de álbum e fazer stream party e dar um monte de views em MVs. Só que quantos streams são necessários pra ser um fã de verdade? Tipo, se você dá 50 streams, aí você é um fã de verdade. Mas se você dá 49 views no MV, aí não é? E se eu acompanho um grupo e não tenho dinheiro pra comprar uma merchan oficial? Eu sou menos fã por isso, porque eu não tô apoiando o idol? Como vocês podem ver, é realmente difícil definir quem é um fã de verdade. Cada um tem a sua definição própria do que é ser um bom cidadão do K-Popo Planet. E as fan wars acontecem exatamente quando alguém quer impor as suas regras no próximo. Voltando para o K-Popo Planet mais uma última vez. A guerra continua, com mais geraldos do que nunca. O povo do fandom X aclama por explicações do Geraldo. Ô, Geraldo, por que você fica aí xingando o fandom Y no Twitter? Você tá dando uma má impressão pro nosso fandom. E sabe como o Geraldo respondeu? Eu conheço meu idol como ninguém. Eu sei o que é melhor pra ele. Ninguém sabe melhor do que eu. Como eu disse anteriormente, os idols mal se intrometem nos fandoms. E eles também não falam muito sobre outros grupos de K-Pop. Nas premiações, eles têm até dificuldade de curtir a música do grupo que tá se apresentando porque eles não querem ser mal interpretados e acabar numa compilação de 18 minutos sobre como esses dois idols estão namorando ou eles se odeiam, sei lá o quê. Cabe frequentemente aos fãs também tentarem, né, descobrir o que tá se passando na vida desses idols e o que eles estão pensando. Será que a empresa maltrata eles? Será que um idol namora o outro ou odeia o outro? Como é o caso que todo mundo especula sobre o Jimin do BTS e a Jonghyun do TWICE? Tem muita teoria sobre o que aconteceu com os dois porque eles agem estranhos um com o outro e por aí. Mas eles mesmo nunca falaram nada. Nesse caso, tem como a gente assumir o que aconteceu com eles? Não. Não tem nem como assumir se aconteceu alguma coisa entre eles. Pode ser tudo fanfic da nossa cabeça. Vocês lembram quando tinha muita gente que tava super crente de que a Jennie do Blackpink tava namorando o Mino do Winner? logo antes de sair aquela fofoca da despete de que ela tava na verdade namorando o Kai? Às vezes especular e criar fanfic é legal sim. Mas nós temos sempre que nos lembrar que nós não somos amigos próximos desses idols. E a gente não sabe tudo o que acontece. Por mais que a gente queira acreditar que sabe tudo. Isso é o que eu vi rolar com a notícia de comeback do Super M. Como é um grupo Frankenstein de quatro ou três outros grupos, depende se você considera o Weevee parte do NCT ou não e isso é uma fan war completamente à parte. É claro que ia ter treta. Eu aparei que muitos dos tweets que pediam o disband do Super M falavam coisas assim o Exo tá sendo obrigado a trabalhar extra pra aumentar a popularidade do NCT ou esse grupo tá atrapalhando as promoções do Weevee ou até o Mark está extremamente sobrecarregado porque ele foi colocado em absolutamente todos os grupos possíveis da SM. Talvez ele até debute com o novo girl group feminino da SM. Quem sabe? Não sei. É, o Mark é trabalhador mesmo mas eu não posso dizer se ele foi obrigado a entrar no Super M ou não ou se o Exo foi ou se o Temin foi até porque até onde eu vi eles só se pronunciaram a favor do projeto eu vi o documentário que eles fizeram em Los Angeles e assim aparentemente eles são todos amigos e eles estavam se dando super bem e queriam debutar. Eu também não sei dizer se é fachada se na verdade eles se odeiam e foram arrastados pra Los Angeles pra debutar. O ponto é nós não sabemos toda a verdade e a incerteza dói. O nosso cérebro ele não sabe lidar com incertezas eu li isso num livro maravilhoso chamando Thinking Fast and Slow a gente acaba criando essas teorias porque a gente prefere achar que sabe tudo o que se passa com essa pessoa que a gente ama tanto mas não conhece. Vale ressaltar que tem situações sim que os idols são impedidos de falar sobre o que eles pensam principalmente a respeito das suas empresas. Tiveram alguns idols que realmente falaram sobre o assunto direto e indiretamente como foi o caso da Ciel que reclamou da YG pelo fato de que ela nunca podia lançar coisa nova e mais recentemente também teve o caso do Jay do Day6 que reclamou da JYP por não promover os projetos dele direito. Mas infelizmente nós não podemos presumir que esse é o caso de todos os idols em absolutamente todas as situações. Pode ser muito frustrante pra gente não saber se nosso idol favorito tá sofrendo e não podendo falar sobre uma situação. Mas a gente tem que enfrentar a realidade de que talvez a gente nunca saiba a história completa. No final do dia os fãs de K-pop não são necessariamente tóxicos. Eles são como fãs de qualquer outra coisa como fãs de esportes fãs de anime fãs de carros. O problema real são os geraldos do mundo que criam briga com as outras pessoas e são extremamente desrespeitosos com a opinião alheia em nome dos seus idols e do seu fandom. A maioria dos fãs de K-pop não são geraldos e eles apreciam o K-pop de uma forma saudável mas são as poucas pessoas que são que estragam pra todo o resto. Até mesmo pros idols. É exatamente essa galera que passa dos limites que acaba gerando uma impressão negativa de todo o K-pop para as pessoas que são de fora. Todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar das coisas mas o que você não pode fazer é impor a sua vontade na vontade dos outros. A harmonia do K-pop o K-pop planet depende do respeito de todos nós. Se ninguém cruzar nenhuma fronteira podemos todos os reinos prosperar os multi vão poder viajar para os outros reinos e os only stands podem ser felizes na sua terra natal. Juninho eu acabei de formular o segredo para a paz mundial escuta muito bem não seja babaca. Muito obrigada amizades por terem assistido esse vídeo demorou muito para fazer é um roteiro de 13 páginas então se você gostou dá um like e compartilha com seus queridos amigos de reino de fenda significaria literalmente o mundo para mim e faria todo esse sentido dessa pesquisa e trabalho que teve por trás. Todas as referências e artigos que eu mencionei vão estar escritos aqui na descrição se vocês quiserem checar por si próprios se você discordar de algum desses pontos não tem problema nenhum coloca a sua opinião aqui nos comentários mantendo o respeito com todo mundo. Se você concordar e quiser ainda acrescentar nesse vídeo por favor também coloca aqui que eu vou estar lendo vários comentários eu adoro conversar sobre essas coisas um pouco mais duras. E é isso a gente se vê no domingo com um vídeo de notícias e na próxima sexta com mais um vídeo normal isso aqui é normal? RATU!